Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal City Games, quem fala com vocês aqui é o Will e hoje galera a gente vai pro gameplay de Resident Evil 3 Remake, essa hora tão aguardada Então galera, eu to colocando aqui pela primeira vez o jogo, beleza? Então sem mais delongas, vamos para a jogatina Como eu comprei a versão antecipada, aqui vem os trajes, os trajes aí clássico e o padrão Como é a versão nova, eu vou jogar com a versão nova, depois eu vou querer... Pô galera, pelo amor de Deus, na demo, no gameplay da demo que eu fiz Eu falei, porra, zoaram o Carlos Pô Carlão, deixaram fazer isso contigo, essa cabeleira aqui Bom, Carlão, eu vou deixar você com a cabeleira mesmo, vai E vou com o traje original do jogo, depois eu jogo no traje novo Aqui eu nem vou colocar no facilitado e também nem no intenso, tá galera? Eu vou jogar no padrão, porque eu também não sou o melhor jogador de Resident Evil E vamos para a história aí Essa pandemia é spread mais rápido do que qualquer doença em moderno história A maioria das pessoas estão brancando para mais raios Ele foi criado em consciência A cidade-wide emergência está declarada O CDC está quarentenando a lower mid-western region Officers can't stay Commitment, honestidade, integridade Estas são os valores principais que criam a base para Umbrella É essa base que vai continuar a construir um futuro mais brilhante para todos nós Fizeram um filminho mesmo, da hora Fizeram um filminho mesmo, da hora Fizeram um filminho mesmo, da hora Onde o resident evil 3 foi em 1999 O nome da agente Fizeram um filme no discussion Com uma agente Quem será que é esse cara que esta nesse Nesse compartimento Nemesis Vamos lá. Opa, já estamos em jogo, galera. Deixa eu ver se dá para interagir aqui com alguma coisa. Cara, isso aqui me lembrou, essa parte, quarto levantando, me lembrou Last of Us. Nossa, que bizarro. Nossa senhora. Nossa, pesada, né? Cara, pior que, parece que tinha mais coisa para explorar, num sonho, né, vamos dizer assim. Eu fui direto ali para, para a torneira. Deixa eu ligar o interruptor aqui. Legal, que ela está investigando. Vamos dar uma sapeada aqui. Tem um calendário aqui. Relatório Gil. 26 de setembro de 98. Já se passaram dois meses desde o incidente com a umbrella. Devido a suspensão, as investigações não avançam bem como eu esperava. É possível que este relato do que descobri seja minha última incumbência como policial da STARS. STARS. Só espero que ele ajude a chegar à verdade. Vírus T. Os infectados parecem se tornar zumbis no sentido literal. O patógeno aparentemente se alace por diversas vias diferentes descritos abaixo. Mordida de um indivíduo infectado promovendo mistura de fluidos corporais. Contato com curvos que engenharam carcaças infectadas. Devido a força do vírus não se pode descartar contaminação por via aérea. Galera, aí é engraçado, né? Porque esse jogo ele sai num momento global assim, né? Dessa questão do vírus, do coronavírus, bizarro. Vale dizer que aqueles que sobreviveram ao incidente ainda não apresentaram sintomas. Não está claro se é porque o vírus tem um período longo de incubação ou se simplesmente temos ciência e infecção. Precisamos continuar alertas mesmo após o término dessa investigação. Quanto a mim, for uma pequena dificuldade para dormir parece estar em boa forma. Ainda assim é melhor não alimentar esperanças pode ser apenas uma longa incubação. Ela está preocupada que ela esteja infectada. Notas de investigação. Empresa farmacêutica líder em Markshare. Focada na criação de um movimento militar com uma fachada de empresa farmacêutica. Que envolve armas biológicas em segredo. Surto do vírus T no laboratório em Ackley. Deflagrou o incidente da munição. Conspiração com o governo Recon City. Gordas doações ao gabinete do prefeito Warren. Na prática controla a cidade. Umbrella velha de guerra. Tem história em. Tem aqui envelope aberto. Me prender em casa tem uns caras me observando a noite e dia. De uma janela do outro lado da rua. São agentes do Irons. Da Umbrella? Não sei. E também nem faz diferença. Eu sei que o que eles querem é me desgatar até eu ceder. E tá funcionado. Eu mal como o durmo direito. Assim eu vou pirar. Eu me sinto um zumbi. Mas eu não vou me dar por vencida. Eu preciso sair da cidade e fazer com que eles paguem de algum jeito. Vão tentar me silenciar. Lógico. Se vocês ouvirem que me mataram. Ou seja lá o que fazem com a gente. Como eu. Vocês tem que continuar. De onde eu parei. Anexe aqui a minha pesquisa. Se não interceptarem o pacote. Ele deve ter tudo o que precisam saber. Eu vou fugir daqui. A cinco noites. Me desejem sorte. Legal. Ó. Banhando de novo. É. Você tá bem. Meu. Tá bem. Jô. Ó. Tem nem uma espinhozinha. Tem nem uma espinhozinha. Deixa eu pegar isso aqui antes. Por causa de um colega. E aí campeão. Como vão as coisas. Ainda não dá para acreditar que os Irons te subsuspendeu. Uma sacanagem. Ele devia te dar uma medalha para sobreviver àquele inferno em julho. Lógico que você vai investigar e sair fazendo perguntas. Ué. Espero que não fique chateada por eu não protestar. É só que tem tanta coisa acontecendo. Os stars eram o orgulho da tropa. Quando o chave dissolveu eles no mapa. Eu fiquei crente que ia acabar no olho da rua. Então. Tá querendo mesmo sair de Recon City? Sabia que você não ia ficar parada na geladeira. Mas. Olho vivo. Beleza. A umbrana não vai deixar você desmantelar o negócio deles. Sem revidar. Se cuida de eu. Brad Vickers. Pass. Tive que disfarçar uma mensagem numa entrega de pizza. Aproveita essa suprema de carne. Tamanho família. Rachei. A conta com o time. Legal. Calma. Telefone. Telefone. Olá. Jill. Você está bem? Brad? Você é você? Escute. Você tem que sair daqui. O que você está falando? Eu não tenho tempo para explicar. Você tem que sair daqui agora. Ok. Deixe eu pegar minha... Tudo bem? Cara... mas já apareceu grandão. Não. Não. hum O que é essa coisa? Nossa, nossa, pegando fogo... Eu não tenho alguma coisa, vai... Nossa, velho... Os gráficos estão bonitos demais, cara. Nossa. Não tem nem a ver não, pra pegar aqui? Qualquer coisa verde agora é... Nossa. Caraca. O cara é estúpido, meu. Caraca, mano. Corre, 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 corre. Nossa, mano. O cara é um monstro, de fato. Primeira fuga. Primeira fuga. Caraca, mano. Saia da cidade. O cara é um monstro, é um monstro, é um monstro, é um monstro. Isso tudo acontece tão rápido. Não sei. Uma coisa que se assustou sempre leva a outra. Parece que o Arclay, os esteroides. Eu sou um monstro. Caraca, galera. O jogo está muito bonito. Ei, ei, espere! Aqui! Caramba! Eu tenho que dormir. Como pode ter que correr, pelo menos? Red! Aqui eles vêm! O que é isso? Aqui! Tem tantos! Você está atrás! O que é isso? Não se preocupe! Nós vamos fazer uma corrida! Vamos, Jill! Nós sabemos como isso acaba! Não, eu não! Nós ainda somos uma equipe? Sempre! Então me dê um favor! Não se preocupe como eu fiz! Vamos! Desculpe, Brad. Desculpe! Desculpe e obrigada na realidade! Dá haver um cabrão! Beleza! Cara, tem quatro... Quatro balas! Não dá para entrar, bora lá! Caralho! Para... 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 Para onde a gente vai agora? Para... Para onde a gente vai agora? Cara... Vai adiantar eu ficar aqui brigando, velho! Você! Você! Lá lá! Lá na rua de garagem do parque! Bora! Agora para a cobertura! Senhor, você está bem? Estou bem! Não se preocupe! Não se preocupe! Ei! Vamos lá! Tem um helicóptero esperando para você levar à segurança! Que segurança! Que segurança! Eu não vou fora! O garagem do parque não está longe! O único lugar seguro! Não está aqui! Não! Não, tio! Vamos embora! Ah! Ela está com a faca ainda aqui! Só que a faca agora é um item! Ela não é igual no Resident Evil 2! Que ela acaba de... Você destrói ela! Puto! Cachorro aqui! Os cachorro louco já! Puto! Os caras! Os caras! Não saem! Vai! Galera! Vocês tem que assistir! Geralmente eu tiro nied böylep입니다! Geralmente eu jogo de luz apagada Esses jogos! Quanto mais você aproveita a experiência melhor! Mas... como eu estou gravando aqui também Não vai dar! Sai seu ao céu! Como é que ela caso? Vem! 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 Sai, Lug! Vem! 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 Vai! 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 Vem! Nossa! Caraca! Vem! 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 Deus dê! Vem! Call 1! E aí! Caraca De novo né, só poderia melhorar aí o cabelo do Carlos né galera Pelo amor de deus Ae Eu acho que estamos no clear Espero que sim Nós estamos trazendo sobreviventes aqui Aqui onde? Os meus caras convertiram alguns caras de subjeto em uma shelter É seguro Eu estou bem Um espaço pessoal, ok, eu entendo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ei, o que você sabe sobre esse lugar? Que curiosidade Eu sou um cara que explora muito velho assim Às vezes dá até raiva A mecânica é praticamente a mesma do Resident Evil 2 Remake Nada Nada Nunca vi algo assim Mas não é um zombie Ele sabe o que ele quer e não vai parar até ele Você gostou disso? Não, obrigado Ele é todo o seu Eu prometo Eu prometo que você está em boa Eu estou com a Umbrella Biohazard Countermeasure Service Eu estou com a Umbrella Biohazard Countermeasure Service UBCS foi short Você está brincando? Você está brincando? Você está brincando? Você está brincando? Vocês são os que causaram tudo isso Eu acho que é aqui que começa a demo galera Eu acho que é aqui que começa a demo galera Eu acho que é aqui mesmo Bem no comecinho né A gente pegou a demo bem no comecinho mesmo do jogo Eu acho que é um amigo Ei, capitão Essa jovem jovem pode usar a nossa ajuda Carlos Você não pensou que pediu a jovem 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 o nome? Ela é uma operadora elite do RPD Especial Tactics e Rescues Service Ela é um nome Alguém Valentine É Jill Gostaria de conhecê-la Jill Eu sou o UBCS Platoon Leader Michael Victor Meu equipe foi enviado aqui para salvar os cidadãos Certo Como é que vai para você? A cidade está completamente cortada Isolada A maioria das milhares de cidadãos A maioria das milhares A maioria das milhares A maioria das milhares A corretora A corretora A minha platoina A perda A perda A perda A permanecer A permanecer A permanecer Você pode agradecer a seus corporadores Por isso Sim Bem Bem Nós estamos fazendo o que podemos Seguir Seguir A permanecer 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 Manual de pólvora Guia de cinto de pólvora da UBCS No campo de batalha se ter falta a munição Tu arma vale o mesmo que um peido molhado Se não quiser morrer, enfia essas fórmulas básicas na cabeça Na cabeça Pólvora 2, bala de pistola Pólvora x2 Cartucho de espingarda pólvora Mais pólvora de qualidade Bala de mag Pólvora mais Duas de qualidade Show, preparo pronto hora da festa Vamos dar de comer esses mortos de merda Só tomar cuidado para não acabar virando sobremesa Show O jogo ele está bem mais colorido Do que o Resident Evil 2 Remake Não sei se é a paleta de cores Mas assim A galera caprichou aqui Tem oito munições Um chat tabloide No real do dia 25 de setembro O RPD Nós do New Comet estamos nos ruindo Achando que os pacientes da suposta molestia canibal Tratados de graça no hospital Spencer desde agosto Talvez tenham enjoado do rango do refeitório Bizarro Nossos repórteres se infiltraram no Spencer Fizeram perguntas contundentes E voltaram com uma história de terror De embolhar o estômago Virem a página para ler mais Bizarro Aqui não tem nada Bora lá Jill? É eu de novo Você ainda está em cima? Estou trabalhando nisso Então, qual o plano? O antigo tem que me esclarecer as ruas Você pode chegar na infraestrutura subterrata online E como eu faço isso? Vamos começar por restaurar o poder Eu vou navegar para a estação subterrata Uma vez que você chegar na rua principal Copie isso Vamos fazer isso rápido Deixa eu ver Eu lembro aqui Que é o mapa Que é o mapa Tá, onde que eu estou? Ah, por esse departement Que é o station Deve ser por aqui Bom, bora lá Ela está bem Ervinhas Pálvora 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 Mas pólvora é munição De pistola né Que que tem aqui Vai ter sido uma chave Vai ter sido uma chave Não, não vai Engraçado Não lembro de ter visto isso no Como chama? No Na demo Opa Legal Vamos Combinar itens Alguns itens podem ser combinados com outros itens Para liberar no espaço Ou criar algo novo Basta usar o comando Mais E combinar Então vamos fazer isso já Beleza Vamos colocar para cá Isso não é chato para organizar Então já vou combinar as coisas Ah, que que eu fiz? Que que eu fiz? Eu até sem querer Descartar Ctrl Z galera Beleza Toma mais cuidado da próxima Ah Chega Que 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 é Que que é Que que é Que que Quero Que que é Que Saber Que que é Que que é Guilda Sintest de ervas Tá Obrigado né Para aparecer depois que eu deletei uma erva Obrigado Ah Guilda Sintest de ervas UBCS É Não tem Paciência Para uma onda mole Que volta arrastejando pra base A cada arranhão Vai logo pra casa chorando por causa da mamãe Mas Pra quem já enjoo do jeitinho materno Recomendamos decorar as seguintes receitas Erva verde Mistura de alta potência Erva verde duas vezes Mistura de potência máxima Erva verde mais erva vermelha Ou erva verde Três vezes Spray de primeiro socorro, se não dá pra fazer Vai pegando como pintar, tá resolvido Vamos encerrar por aqui e tomar uma cerveja Bora Se tem alguma coisa pra cá Eu já desperdicei logo duas Noob Tem mais nada pra cá Aqui tem um safe Vamos meter um safe já Padrãozão Tem nadrão balzão Só o tempo aguardar mesmo O trouxa aqui Já jogou Uma combinação de erva verde e vermelha embora Voila então Pronto Agora começa a ação de verdade Querido Não dá pra abrir nada Se tudo fosse assim Puta, olha Foda Caraca Se tudo fosse assim Um tirinho no coco Mais munição Mais munição Pelo menos essa munição Não joguei fora, né Opa, opa Rola e ala Rala Foi Foi Essa boquinha aberta aí, querido Não adianta, né Vem, 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 vem Cara Ah, sabia O desmembramento desse jogo Tá demais, né Tchau Será que ele tá vivo Desmembramento do jogo Tá animado Tá trancado Não Carlos, eu já cheguei na avenida Que caminho eu vou? Vê uma grande torre de transmissão? Essa é a estação Você vai ter que circular por um alí Para a sua direita Para chegar lá Você quer dizer a alí Que está no fogo? Talvez Deve ter uma grande bebida de água Como você Que puder dar algumas flamas Foda 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 Calma ai querido, agora vai chegar Calma ai Calma Vai embora querido Já era É um saco né Essa mulher já morreu Morreu nada Desgraçado Tchau Eita É daqui a pouco vai acabar a munição Então tá aqui Vamos lá Tem algum item aqui Óbora Ficou bem na direita agora Noobzão Tá Tchau Você quer levantar ainda Querido Fica ai de boa Beleza Vamos entrar aqui Vamos lá Vamos lá num rockzinho de fundo Opa Mais munição Deixa logo aqui Eu acho que vai dar Merda né Que dá pra sair Vamos ver o que tem aqui dentro É Que dá pra sair mas vamos ver o que tem aqui dentro Obrigado Vamos examinar Tá Vamos examinar de novo Limitação de rubi Parece feita para ser encaixada em algum lugar Típico de Resident Evil Típico de Resident Evil né Tem que ficar andando com essa pedra para cima e para baixo até Sabe onde enfiar ela Ahn Tem mais alguma coisa aqui Vamos lá Só agora no conteúdo não desligue Galera primeira parte a gente vai até aqui Beleza E no próximo episódio O Jalan A gente continua exatamente daqui Já aproveita aí para vocês se inscreverem no canal Colocar o comentário de vocês Dê o like Se vocês curtiram da jogatina A ideia é que seja divertido aqui Vocês consigam acompanhar tudo Beleza? E até a próxima Valeu! Fui! Fui!